Eu peço e peço pra Deus, muda, a sua vida abençoa. A coreografia apresentada pelas crianças que frequentam a ONG Remanso da Pedreira emocionou os convidados. A homenagem marcou a entrega da cobertura da quadra de esportes da entidade. A gente já tinha essa quadra, só não tínhamos a cobertura, né? Era uma quadra descoberta. Então, todos os dias que tinha muito sol, chuva, a gente não conseguia utilizar. Mais de 140 crianças entre 5 e 16 anos de idade são atendidas pela ONG. Aqui eles podem participar de diversas oficinas. Ao todo, 30 projetos são ofertados. Então, hoje a gente traz crianças de nove bairros do município, né? Todas precisam declarar a renda baixa, a família precisa declarar a renda baixa, né? Estar inscrita nos casos de únicos e passos, estamos em sete escolas do município. O trabalho desenvolvido no Remanso só sobrevive com o apoio de empresários. Por isso, a placa de inauguração da cobertura leva o nome de cada um que colaborou com a obra. Em destaque, o empresário Cláudio Petrikoski. É um momento de agradecimento, de gratidão para todas as pessoas, todas as empresas que colaboraram, então, para a construção dessa quadra, né? Nossos crianças estão utilizando muito essas quadras diariamente. E o nosso agradecimento vai, especialmente, nessa data de hoje, para o empresário Cláudio Petrikoski, né? Que foi uma das pessoas que mais, assim, digamos, colaborou para essa obra de hoje, né? Cláudio Petrikoski faleceu no dia 24 de novembro de 2022. A vida dele foi marcada pelo envolvimento em causas sociais, especialmente ligadas às áreas de cultura e esporte. Agora, o legado do empresário fica eternizado nesta instituição. Ele fazia porque ele gostava de ajudar, não pensava no reconhecimento ou nada, isso era muito do pai, sabe? Ele fazia porque ele gostava de ajudar e ele sempre dizia que quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? E ele nunca fez para reconhecimento, tanto que muitas, tiveram muitos patrocínios que foram feitos, pedidos a ele, e ele nem passava pratos, ele mesmo bancava dele e não pedia para ser citado. Ele nunca pedia para ser citado, então, mas a gente não sabe ainda o tamanho que o pai foi, assim, sabe, para ser citado. Mas a gente se sente muito orgulhoso, sabe, do que ele fez.